E aí Brasil, estamos aqui, eu e Pará, na terra do dedo de Deus, ae o dedo de Deus, ae o maior maravilha do Brasil, e nós estamos aí, vamos descer a serra agora aí, nessa camicreta, na grande camicreta de Caio, aí desce assim ó, tem que descer assim ó, pedalando, ó, tu vai na pedalada, pedala Robinho, pedala Robinho, pedala Robinho, pedala Robinho, vamos embora, é a viola, olha lá o dedo de Deus aí ó, galera, Curtindo aí, esse vai ser o vídeo que vai ficar na história, primeiro rolê de Pará e Grilo, na Burgmar, descer na serra Ritter, topa aí, sente o nome, vamos parar aí, uhuuu, vamos juntos, caralas, é o gás, 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 ae galera, vamos curtir o vídeo aqui ó, Vamos curtir o vídeo alto, pão, descer na serra de Teresópolis, facilmente você tem que ir na câmara, conta a história aí, como é que é a serra aí, conta um pouco dessas histórias aí, a serra, é a maior maravilha que existe no Brasil, quantas vezes já subiu, quantas vezes já subiu aqui mais ou menos, 120 vezes, só? Só? Só, mas deve ser carregado tá, é mesmo, deve ser carregado, mas me conta um pouquinho das aventuras aqui, o que que acontecia, aqui, já aconteceu diversas coisas, já encontrei difunto dentro do saco, meu Deus, já encontrei várias peças de carro jogadas na rua, Ah, e achou uma mala, aquela mala, uma mala de 53 mil, é verdade, foi verdade, e tive que devolver, porque não era minha, é, com certeza, fiz uma coisa que ninguém não faz, devolver, devolver, é verdade, é isso aí, tamo junto, achou, achou aquele, achou aquele, achou aquele cara que tem um dente também, aquele maluco lá dentro, na grasa do inferno aqui, casa de Guapim, Ei! Ei, Jorge! Ei, oh, não é Deus do céu, Jesus, amado, você tá maluco! Vai dar aventura, né? Olha a Coroa, olha a Coroa, a Coroa descendo, olha a Coroa descendo. Vamos descendo devagarzinho, só nas filmagens, aí! E o trânsito? Tem que saber descer, nossa oportunidade, mas não, caustar acidente. É essa parada ali, ó, e o denso tá firme, meu! O cotidão está firme, fiquem firmes. Para, segura aí, vai filmando aí, vai contando um pouco dessa história aí. Conta aí, conta aí, conta aí da minha história aí. Minha história? Bota a minha cara para aparecer também, pô. A minha história maior? É que minha vida, eu tenho que levar assim, né? A parte da esportiva, aventura, curtir a vida, enquanto dá para curtir. Mesmo com o problema de rir, eu ainda vivo a minha vida, cara. Tá certinho, entendeu? Porque a gente não pode ficar parado, tem que trabalhar, tem que correr atrás, entendeu? Correr na frente, né? Correr na frente também. Correr na frente também. Por Jesus. A gente na frente dos pilandres, tem muitos pilandres na rua. Aí, tô sobrevivendo. Bota a tua cara bonita para aparecer aí, isso aí. Coisa fofa! É, chegou! Onde está aí a barragem? Aqui no meu lado. Eu tenho um viúde, com um amigo. Esse amigo aqui, se passando aqui no meu. Vem para aterrizar comigo, tendo compromisso hoje com o pastrão. Não conseguimos mercadoria nenhuma, mas... É, da nenhuma. Sexta-feira, se eu quiser. Nós estamos de volta. Ficou um decisório. Vamos perturbar a mulher até conseguir operar. É verdade. Agora vai ou racha. Vem! Gente! Bora! Vem! Muita latinha, muita latinha na catara, deu até pra fazer uma meridinha da estrela, deu pra fazer um lanchinho, agora eu vou filmar daqui pra metade, vou filmar a serra aqui. Mais antena para nós. Funciona bem, tá? Funciona? Funciona muito bem, tá? Olha lá a pena do elefante, a galera lá, gente, estamos vindo lá de cima, passamos lá em cima do Suburbo. Vamos ver sério. Vamos ver sério. A quarenta por hora. Olha a velocidade, sempre quarenta. Sempre quarenta. Olha pra qualquer um não. É sempre quarenta, sempre quarenta. Sempre quarenta. É, meu irmão, é velocidade máxima. É, meu irmão. Cabo reduzido. Aqui é só no turbo, meu irmão. Ali no turbo, ó, cento e quarenta, meu irmão. Cento e quarenta. Olha o curvão agora, vamos meter o curvão agora na terra. Cento e quarenta. Olha lá, olha esse bama aí. Para comigo! O Léo Batera, o Léo Batera. Fala aí, Léo Batera. Um alô para o Léo Batera, tamo junto. O cotinho do Onho, o cotinho do Onho. Olha lá. É a Serra de Terezópolis. Isso aqui vai pro YouTube, malu. É, Léo Batera. Vai pro YouTube. É, Léo fica falando aí, ó. Que Guapimirim não tem o dedo de Deus, mas o dedo de Deus é nosso. Mas é melhor ainda. O dedo de Deus não é só nosso. O dedo de Deus é do planeta Terra. Foi papai que fez isso aí. É do mundo. Vamos juntos. Olha lá, o cara. Agora vamos passar por um posto. Como é que é esse posto? É do Garrafão, né? Posto Garrafão. Posto Garrafão. Tão sem pagar IPVA, tá vendo? Tá atrasado, IPVA. Brota do Garrafão. É o Tu, Pira Serra. É o Tu, Pira Serra. É o Tu, Pira Serra. Vou descer de Patinete aqui, tá? Com certeza. Vou fazer um carrinho de Rulimão e vou descer isso aqui a mil, tá? Olha aqui. Aqui era Vale da Lua, lembra? É, Vale da Lua. Aqui era Vale da Lua. Vale da Lua. Vale da Lua. Vai que vai, meu. Acelera. Onde vai? Vai, ei. Dá um valor aí. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Ai, 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 ai. Eu quero ver, deve se arraspando a bunda, meu irmão. Ai, que eu quero ver. Ai, vai doer pra cacete. Vai na lixa d'água. Ai, meu Deus do céu, só vai ver, meu. Aí, 7 minutos de filme, ó. Vai ficar grande esse negócio aqui, pra vontade. 7 minutos de filme? Dá 8 minutos. É o Tu, Pira Serra. É o Tu, Pira Serra. Aí, descendo a 140, meu irmão. Não é mole, não. 140. É muita velocidade. É muita velocidade. Olha lá, Escalavrado. Como é que é o nome dessa pedra? Escalavrado. Escalavrado. Ou então Pedra do Sabão. Pedra do Sabão. Pedra do Sabão. Tá ligado, viu, gente? Pedra do Sabão. Tá ligado, viu, gente? Tá pensando o quê? Pará também é turma mesológico. É um verdadeiro animal. Pará é cultura. É um verdadeiro animal no meio da selva. Pará é uma verdadeira cultura do Brasil. É os bichos, mano. Pará aí, seus bichos. Aqui, aqui, presta atenção. Vai pro Portugal. Calma aí, presta atenção. Olha os irmão do Pará aqui. Olha os irmão do Pará. Olha os irmão do Pará. Dá uma olhadinha igualzinho. Vê se a cabeça não é igual. Tá vindo de preguiça. Para com a cabeça não é igual. A cara é igualzinho, maluco. É idêntico, cara. Dez minutos de filme. Meu Deus do céu. É o seriado esse aqui. A ronda lá descendo por conta do Saburais. Aí, nós vamos fazer uma trilha ainda. Vamos fazer um filmagem pra vocês. Fica ligadinho aí. Vai ser a melhor trilha do Brasil. Aí, ó. Parque Nacional da Serra do Isorbo, ó. Você que quer visitar, daqui a três quilômetros descendo a serra. Vem, vem. Descendo lá o Ponte Suburbo lá. Fala aí, show. Vamo junto. Vamo junto lá. Outro maluco de Iguapi. Olha lá o parceiro de Iguapi. Aí, vai aparecer no YouTube também, mané. Olha lá, show de bola, maluco. Tá mal vivo, meu Deus. Outro maluco de Iguapi. Só tem dois aqui passando na serra. Olha lá, ele vai descendo lá, ó. Tamo junto. Pequeno engarrafamento. Engarrafamentozinho básico. E é isso aí. Você tem que conhecer Iguapi Mirim. Tem que conhecer a Serra Rio Teresóboa. A Serra dos Orvos. Verdade. Serra dos Orvos. Aí, tem aquela música que eu vou cantar em homenagem ao Irio Lima. A Serra dos Orvos. Despeio. Da terra mesmo. Federal. Aí, olha só o que ficou agora. Secretaria do Estado de Defesa Civil, ó. Corpo de Bombeiro Militar do Estado do Rio de Janeiro. É o filho da Esmeralda. É o filho da Esmeralda, né? É. É o filho da Esmeralda, né, irmão? É o filho da Esmeralda, passando aí. Na sua sala. Ó o nosso amigo aí, ó. Ó o nosso blu ali. Tamo junto. Só pessoas famosas, só tem pessoas famosas nesse vídeo, maluco, até o filho da esmeralda apareceu, vamos lá, tamo junto, Rio Suburbo, agora é o Rio Suburbo, tamo aqui Rio Suburbo, entra aí ó, proibida a entrada de Tesca, e aqui tá uma cachoeira lindona né Pará, aqui tá uma cachoeira muito linda, é a cachoeira que é improibida, as pessoas com uma banca, em certas, na tromba d'água, nas trombas d'água que acontece no município, aí é proibida as pessoas com uma banca, é verdade meu, e aí tamo indo aí, descendo a Serra de Teresópolis, chegando quase a Guapimirim já, nós tamo já, nós tamo completando o nosso cúmpera, nós tamo em Guapimirim, Sítimo World Festival, olha lá, o carrinho da CRT fazendo resgate, sim ó, jogou, olha lá, fala aí Pinho, não tá vendo, né, tamo aí, descendo mais uma vez, agora chegando próximo ao Parque da Serra, Ah é, chegando ao Parque da Serra, aí, a outra plaquinha aqui também falando aqui, a referência ó, trilha e camping, da sede de Guapimirim ó, e os apressadinhos tamo aí, de plantão aí ó, é isso aí, os caminhões, eu vou descendo a Serra, tranquilamente, a outra plaquinha aí avisando ó, Parque Nacional da Serra de Teresópolis, e tamo descendo a Serra, mas isso, num lugar onde o povo da Guapimirim não consegue frequentar, porque o povo caro, o povo não tem muito dinheiro pra gastar, é verdade, é uma cobardia, tinha que dar isenção pra quem mora em Guapimirim, não é não? Mas quem mora em Guapimirim, devia ter um... Aí, prefeito, Zeli Triguerim, parada pra um negócio que é verdade mesmo, tinha que dar um... O povo, o prefeito, tinha que frequentar, por no menos R$3,00, outro trato. Os R$3,00 seria justo, não? Eles seriam muito justo, os caras compram muito caro pra você entrar nessa parte aqui. É isso aí, prefeito, vamos agilizar isso aí, pro pessoal ter a disponibilidade pra poder usufruir do parque, a entrada do parque aí. Ah, a entrada do parque aí, irmão. E é isso aí, olha aqui. O problema todo é que o povo não tem dinheiro pra gastar aqui dentro do parque, que é caro. É caro, entendeu? Sai de vocês, vem pra cá, vem de família, não dá pra entrar. O povo de fora não dá pra entrar, se tem dinheiro, a gente não tem, mano. É verdade. E é isso aí, travessia de animais silvestres. Fica ligadinho aí, nas placas, ó. Olha que visual essa placa aqui também, ó. Essa visão é daí. Valeu, irmão, tamo junto! Olha lá, parte nacional de serviço, órgão. Volte sempre. Tá vendo? E aí, para lá, para lá, para lá, nós tamo aí, irmão, órgão. E é isso aí, irmão, ficando por aqui. Quem curtiu, curtiu. Aperta aí, dá um like aí, valeu? Tamo junto, até a próxima aventura. Fui. E o gritinho. Alguém! 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 Alguém!